Porque eu sou autoimune, eu tenho uma doença, a celíaca, e eu descobri muito tarde, né? Eu descobri, eu já tinha 45 anos quando eu descobri, então eu tenho muitas, assim, consequências no meu corpo de muitos anos de consumo de glúteo e lactose, leite de vaca e tudo mais, sem uma ajuda médica para me ajudar nesse processo, porque ninguém entendia da minha doença, foi muito difícil, enfim. E eu tive que aprender sozinha, sozinha com as nutricionistas da internet, né? As que eu ia encontrando pelo meu caminho nesses três anos, antes de te conhecer, desde que eu comecei o tratamento para a celíaca, com suplementações, com alimentação saudável, eu nunca mais peguei nenhum resfriado. E aí, quando chegou no dia 20, no dia 17 de dezembro, na verdade, 18 de dezembro, eu tive Covid, tá? Eu tive Covid, aquilo que eu mais temia na minha vida, desde que a pandemia começou, eu tive Covid em 17 de dezembro, em 18 de dezembro. Então, eu tive Covid. Só que, assim, Karina, para minha surpresa, eu fiquei doente só sete dias. Uhul! Sete dias! Eu não precisei de médicos do hospital. E olha que você tem uma doença autoimune. Autoimune! Estamos falando de um organismo que já tem o sistema imunológico ali, né? Que fica o tempo todo em alerta. Então, você é de grupo de risco, a gente pode dizer isso. Sim, sim. E, assim, foi a maior prova que eu podia ter de que alimentação saudável, de que toda essa nutrição funcional funciona. Foi maravilhoso, porque foi uma surpresa para mim. E eu ainda cuidei dos meus pais, que moram comigo, e tiveram, porque estão no mesmo lugar que eu, moram no mesmo ambiente que eu, né? Fazer tudo sozinha, mas um conhecimento que eu já tinha adquirido nesses três anos. Uau! Que maravilha! Então, assim, hoje eu agradeço por ter celíaca, porque a celíaca me salvou. Ai, minha linda, que lindo esse depoimento. Olha, eu realmente fico muito agradecida de ouvir isso, emocionada também, porque é muito lindo. Eu realmente fico muito, muito feliz que você esteja assim, né? Radiante diante dessa convicção, porque você é uma prova viva de que isso é possível.